A revista eletrônica de todas as manhãs na Record, seja bem-vindo. Hoje em dia está no ar com muita informação e repleto de atrações que você não pode perder, não é isso, Natália? Bom dia. É isso mesmo, André. Bom dia, bom dia a você de casa. Hoje vamos falar sobre ciúme e um especialista aqui no estúdio vai fazer um alerta sobre o assunto. Tivemos mais um caso de crime passional na região metropolitana. Pois é, o ciúme muitas vezes é motivo de tragédias que vemos por aqui. Vamos direto com a repórter Ellen Oliveira, que tem informações sobre o assassinato de uma mulher em contagem na região metropolitana. Ellen, tudo indico. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USMG. Professor, bom dia. Caso como esse, né, casos como esse são muito mais comuns do que a gente pode imaginar, né? Bom dia. Embora não possamos se referir especificamente a esse caso que não foi atendido, vamos dar com hipóteses, mas acho que as pessoas, alguns convivem com ciúme de uma forma amena, sem que provoque prejuízo a ele, e nem é com quem ele convive, em outras situações isso pode ser uma coisa mais intensa. Pois é, a gente viu nessa reportagem ali que, nesse caso, a mulher já havia feito denúncias, né? Ela já, quer dizer, ela já estava sabendo o que estava para acontecer, estava sendo vítima de ameaças, e, nesse caso, ali, ainda assim, ela acabou sendo assassinada, né? Assassinada, né? Houve alertas, assim, sobre essa situação. E a gente volta mesmo a isso, pensa noticiando, pessoas que não têm muito limite para lidar com posse, para lidar com ciúme, e acabam partindo para uma situação trágica como essa. Doutor, o senhor não acredita que o próprio ciumento toma consciência do que está acontecendo com ele? Existe um controle disso ou não? Em algumas situações, que nós estamos dizendo, mais de ciúme patológico, vamos dizer assim, que o ciúme comum nós todos podemos ter, e isso é bem comum, em algumas situações ele pode ter consciência, mas ele, às vezes, não tem crítica de que aquilo está incomodando. Quer dizer, quando o ciúme se mistura com posse, ele acha do tipo assim, termina o relacionamento, ninguém vai ficar mais com essa pessoa, só ele que tem esse direito. Quer dizer, é exatamente isso que você falou que a Natália perguntou. Quer dizer, esse sentimento de posse, né? A pessoa passa a acreditar que o outro é dele, né? Quer dizer, o que a outra, no caso, é dele. Nesse caso, um homem fala assim, olha, essa mulher é minha, se não é minha, não vai ser de mais ninguém. E nesse caso, ele perde completamente a noção de valores, de limites, e passa a ter, agir completamente fora da lei, e ele perde a consciência também, doutor? Eu acho que perder a consciência, só se fosse assim, às vezes, em quadros precipitados por alcoolismo, por drogas, que muitas vezes são situações que precipitam, um ciúme patológico, às vezes um ciúme delirante, que é mais difícil de acontecer. Acho que muitas situações é a falta de limite que alguns seres humanos com transtornos de personalidade, alguns sociopatas, alguns psicopatas passam a ter. O mundo tem que se adaptar às cegas dele, e não o contrário. A gente estava falando anteriormente sobre o ciúme animal. Os animais também têm um pouquinho de ciúme, um cachorro em casa tem ciúme do outro. Então, você acha que isso também, com as pessoas, pode ser uma coisa animal mesmo, uma coisa do homem, uma coisa irracional, um instinto animal? Sim, acho que sim. Os irmãos têm ciúme dos outros irmãos que nascem depois, têm ciúme dos pais, as crianças convivem com isso, felizmente, como muitas outras pessoas, vão crescer com uma convivência natural com o senhor. Outros não. Outros passam a ter outras situações patológicas, onde o senhor passa a ser uma coisa acerbada, e a pessoa, às vezes, fica até cega por essa paixão. Acho que não justifica. Acho que logo é justificado. No caso dos irmãos, por exemplo, quer dizer, nasce uma criança, ele é mais velho, tem um filho, ele é mais velho, às vezes, com uma diferença pequena. É comum até a criança, por exemplo, que já havia deixado de fazer xixi na cama, por exemplo, havia deixado a fralda de lado, no entanto, volta a usar fralda. Isso sem ter aquela consciência, né? Quer dizer, a criança não tem uma consciência de que quer provocar alguma coisa na mãe, de que quer mais atenção do pai, mais atenção da família, e, no entanto, ela tem uma reação que não é propriamente imaginada dela, no entanto, ela acaba fazendo isso, né? Sim. Isso é comum. É adequado. Tem ciúme dos pais. É muito comum. A menininha vai crescendo e fica com ciúme do envolvimento do pai com a mãe, e leva ele para ver uma partida, desloca, aquilo, mas é uma situação normal. Por exemplo, algumas pessoas vão conservar isso quando adultos. Aí já começa a ficar uma questão mais... Agora, não dá para a gente dividir, por exemplo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses casos, por exemplo, especificamente sobre os crimes passionais, a gente vê em todas as classes sociais. Não dá para dizer que é a gente com menor poder aquisitivo, com médio poder aquisitivo ou com alto poder aquisitivo. Quer dizer, esse tipo de crime acontece em todos os lados financeiros para qualquer tipo de família, né? Sim. Não dá para separar a sua questão das classes sociais, por isso. Está certo. E olha, doutor, o senhor vai continuar com a gente aqui no nosso estúdio, e infelizmente, infelizmente, muitos exemplos existem. Existem inúmeros exemplos. No último fim de semana, em Juiz de Fora, um rapaz matou a própria noiva. Tudo começou com uma discussão. O casal de noivos estava nesta casa, em Juiz de Fora, onde mora o pai de Luana Fenício Costa. A moça de 19 anos foi atacada...